Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta sexta-feira, o desembargador Domingo Jorge Chalube foi impostado como novo presidente da Corte do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas para o BN de 2020-2022. A sessão de solenidade aconteceu pela primeira vez de maneira virtual. Foi uma versão histórica e inédita devido à pandemia do novo coronavírus. Além de Chalube, também foram impostadas as desembargadoras Carla Maria dos Santos e Nélia Caminha Jorge para ocupar os cargos de vice-presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal para o mesmo mandato de dois anos. Se você quer saber mais detalhes sobre essa sessão, basta ler a matéria aqui abaixo. Eu sou Haline Pontes do Portal Norte de Notícias.